Eu sou o mesmo cara do só que sei não ver Ainda tem a RACD Vou tocar no país, vamos me ver com o fim E vou ganhar meu próprio cachê Uuuuh, inteligente, porém você não fala com a gente Uuuuh, sensacional, do cinema, do que é normal Uuuuh, tudo interessante, o que enxerga tudo gigante Uuuuh, sensacional, do que é normal Eu sou o mesmo cara do só que sei não ver Um dia eu vou cantar na TV Vou tocar na ZFM se você ainda vai pagar pra viver Uuuuh, serenidade, por que você não fica à vontade Uuuuh, fenomenal, papai doida sabendo natal Uuuuh, fenomenal, papai doida sabendo natal Quem não entende nada é senhor Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O Vaticano da faculdade Vem com meu casaco de cor, fã, fã Baixado de uma dó de sangue Se você pedir eu subo, fã, fã E faça aquele faça de fã Vou a Cristo, reitor Você sempre fala de amor Vou a Cristo, cidadão E chama pelo mundo de irmão Uh, 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 uh Júlias, que agora Desfala com a honra Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL